Apresentar a igreja um segundo dirigente. Nós estamos já orando com o pastor Fernando, há um ano já, né? Nós estamos há um ano já aqui, aqui nessa congregação de ICI. E desde que assumimos aqui como supervisor, então estamos trabalhando, orando ao Senhor, e Deus sempre tem que a soa. E eu quero apresentar neste momento, pedir a igreja ficar em pé, nós vamos orar pelo Senhor de Deus na Ocidade do Moedro, que estará a partir de hoje, então assumindo como segundo dirigente, que é que o Senhor de Deus vai ficar aqui, e também a esposa, a família. E eu creio que Deus tem dado o céu dele aqui para essa congregação. Louvado seja o nosso recebó. Ajudem, trabalhem junto com o vosso dirigente, com os vossos dirigentes. Aqui no público nós temos diáconos, presbíteros, auxiliares, cooperadores, que Deus deu à igreja para que a igreja seja ensinada, para que a igreja seja abençoada. Mas é claro, eles também não farão nada aqui, se a igreja não estiver jovem. Mas eu louvo ao Senhor, porque a igreja está jovem. A igreja agradecendo a Deus pelo privilégio de receber homens que Ele tem dado para esse santo ministério, que é a direção da igreja, e isso é muito importante. Eu quero ler um versículo aqui, deixar ao auxiliar que o Moedro, que está lá em Isaías. Isaías 41, e o versículo 10. É bom, é gratificante, não existe, queridos, não existe função maior na face da terra, escute bem, não existe função melhor na face da terra do que ser um ministro do Evangelho. É um reino que jamais vai falindo, e o seu plano jamais vai quebrar. O plano econômico muitas vezes quebra, os países vão falindo, mas a igreja do Senhor vai crescendo e marchando. Glória a Deus! E é um reino eterno. É um reino que não termina aqui. Portanto, esta reunião, este culto no qual nós nos reunimos aqui, sejam dois ou três, conforme está na palavra de Deus, eu posso dizer e afirmar, com toda convicção, que esta reunião, que dois ou três ou a igreja se reúne, é muito mais importante do que todos os presidentes deste mundo reunidos. Aleluia! Porque esta reunião é para um mundo falido já. Mas a reunião que acontece aqui é para um reino eterno. Aleluia! O Senhor conta com homens e mulheres. É uma honra, é! Mas também tem os seus desafios, tem as dificuldades, tem as batalhas e nas lutas, mas em todas elas, o Senhor tem abençoado. Eu quero deixar aqui o versículo 10 do capítulo 41 do profeta Isaías. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aleluia! Esta é a mensagem de Deus para o meu éter e esposa, a família que está aqui. Vão vir muitas vezes dificuldades, às vezes situações para ajudar a resolver na igreja, mas não temos. Sempre pedindo a direção de Deus. Aleluia! O irmão Éder está aqui, ele não sabe, mas ele está em observação há mais de seis vezes. Nós estamos observando o trabalho certo de Deus e é assim que acontece. Por que o pastor disse isso? Para você não desanimar. Se você tem uma promessa de Deus, o maior está olhando e depois o Senhor também coloca o homem. Aleluia! Glória a Deus! Com certeza estou sendo observado pelo meu pastor presidente. Glória a Deus! É natural, é normal. E chegou o dia dele e amanhã pode ser o seu. Depois, assim vai acontecendo no reino de Deus. Portanto, ficamos firmes. Recebam bem o nosso segundo dirigente e com certeza Deus estará abençoando e recompensando o seu certo. Glória a Deus! Chegue mais pertinho aqui, queridos. Quero convidar o evangelista para chegar aqui perto também, orar o pastor Fernando. Eu te abro, irmão Batista também. Vamos chegar aqui, vamos orar pelo servo de Deus, pedir que a bênção de Deus esteja sempre com ele, como está sendo até aqui. E a igreja, o Senhor, estenda a sua mão para cá e nós vamos orar em nome de Deus. Querido e amado Deus, Pai da vida e da vida. Aqui está, Senhor, o teu servo, é Deus, que tem se colocado à disposição para cobrir a tua obra, Senhor. E aqui está a sua família, trabalho importantíssimo, Senhor, e muita responsabilidade fazendo esse trabalho na tua casa. Senhor, mas eu sinto também de chamar o homem daquilo, Tens trazido homens para o nosso setor. Famílias, o Senhor, tem falado comigo e tem trazido homens e mulheres para o nosso setor, Senhor. Porque tem uma prova muito grande, Senhor. Nesta noite, este dia, agora já não abriu os teus servos, porque tu usa, Senhor, e que jamais a humildade, Senhor, e o bom ser se venha afastar do coração do teu filho. E eu sei que assim, estenorado e pedido que seja o Senhor que compara a tua vontade. Foi em posição de mão, Senhor, que estamos colocando o teu filho aqui e pedindo a tua bênção sobre a vida dele. Abençoa a tua igreja e o teu povo, Senhor. E a nossa oração, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.